Nascer Esses contos Podem ser contados Oh, meu velho amigo Tem tanto pra ensinar Pra essa gente Oh, meu velho amigo A vida é cheia De tropeços E abarcuras Mas não lhe tira o prazer Te amar Vamos Venha Conte-me Uma história Que fale Da sua vida Mas Oh, meu velho amigo Eu quero Aquela Que pra você É a mais Bonita Eu quero ver Você sorrir Eu quero ouvir Você dizer Que acredita no amor Em nosso E em nosso Senhor Oh, meu velho amigo Tem tanto pra ensinar Pra essa gente Pra essa gente Oh, meu velho amigo A vida é cheia De tropeços E amargura E amargura Mas não lhe tira O prazer De amar Vamos Vamos Venha Conte-me Uma história Que fale Da sua vida Mas Mas Eu quero Eu quero Você Você é a mais Bonita Eu quero ver Você sorrir Eu quero ouvir Você dizer Que acredita No amor Em nosso E em nosso Senhor Eu quero Ver Você sorrir Eu quero ouvir Você dizer Que acredita No amor E em nosso Senhor Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero